Boa noite. Não é isso, cunhadinho? Charanga. Charanga da alegria. Yeah, I got it. Nah, minha alma nem um monte de money. Tá todo mundo te vendo. A gente faz amor Por ondas mentais Quem tem liberdade tem que ter também responsabilidade. Vamos lá, meninos. Vamos gravar? Eu tenho uma... Surpresinha pra você. Meu lanche. E Deus disse à mulher Aumentarei grandemente a tua dor Com dor dará luz a filhos A gente tá sem um tostão. É o fim. Ué, Jerry, nós não podemos ficar aqui Alguém tem que fazer alguma coisa Eu vou esperar no meu camarim A gente não teve aqui Vambora Boa noite Obrigado Foi você que escreveu essa porra, cara? É, foi você? Claro que não Foi bem do meu irmão Ele me chamou E pediu pra com ele brincar Foi então que eu vi como era bom brincar Com bolinha de sabão Ser criança bom agora eu vou passar A fazer bolinha de ilusão Ele sabe que nunca mais vai ver ela Ele meio que não tá nem aí Ele gostou, mas não, sabe, não tem apego Ela fica super apaixonadinha Adorei te conhecer Eu vou sentir saudade Bom Eu Já tenho que ir A gente se vê Obrigado